E aí galera, Chef T novamente na área e vocês conferem uma gameplay com a civilização dos Camers 3x3, jogadores BR pela plataforma da Steam, jogos sem comentário para se concentrar somente na gameplay, galera. Fica também um exemplo de estratégia dos Camers. Então é isso aí, caso curtam o vídeo, comentem, dêem um like e até a próxima. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ok. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Néa Kruman Néa Kruman Trâm trâm Ok Néa Néa Kruman Néa Kruman Néa Kruman Néa Kruman Néa Kruman Eh Suspect Pek Banjir Néa Sang Sang Néa Kruman O que é isso? Snacken 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nha sang sóng Jesus, daqui, chá, ok Nha sang sóng Nha sang sóng Nha sang sóng Nha sang sóng Urimei Nha sang sóng Nha sang sóng A CIDADE NO BRASIL Piede Panji, Nek Sangso E Jesus Dei Nek Sangso E Jesus Dei Nek Tap Off Bat Nek Sangso E Jesus Dei Nek Sangso E Jesus Dei Nek Sangso Nek Sangso Nek Sangso Nek Promol Trim Vujol Nek Chichri Piede Panji, Nek Chichri Nek Sangso Nek Sangso Piede Panji, Nek Chichri E Jesus Dei Nek Kap Off Piede Panji Piede Panji Nek SBA patients Diede Panji Piede Panji Tak Twhel Piede Panji Nha sang sang Pai panji Nha cheijeré Nha sang sang Ba Nha sang sang Pai panji Nha sang sang Plim plim Nha sang sang Nha sang sang Nha cheijeré Jesus be Nha sang sang Nha sang sang Nha sang sang Pai panji Nha nha cheijeré Nha cheijeré Nha cheijeré Nha cheijeré Nha cheijeré Nha cheijeré Nhiak sangso 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 Nhiak sangso